Oi pessoal tudo bem bom dia hoje eu quero compartilhar o caso da Bruna que me procurou após um mês da lipo de papada que ela fez com as queixas seguintes queixas clínicas então ela começou aqui comigo antes de iniciar o tratamento uma paralisia do lábio inferior direito dela então lá no inferior direito dela quando ela sorria não descia totalmente tava bem assimétrico e na época que ela fez a lipo de papada ela já iniciou imediatamente com as técnicas de vitamina B12 ela começou a tomar a medicação o etna e o citoneurin da forma correta que tem que fazer para acelerar o retorno dessa paralisia né faciais parecesias orais indicados para lesões neurológicas e ela também começou a fazer laser terapia com uma outra profissional porém a queixa dela ainda era insistente e esse foi o motivo que ela me procurou apesar de ter entrado com o uso da vitamina B12 e o uso do complexo de complexo de vitamina B12 etna e citoneurin e início da laser terapia tá então ela tinha essa simetria pessoal bem significativa nesse lado inferior direito ela não conseguia mexer bem a boca dela ficava bem travada os incisivos inferiores no sorriso grande também não apareciam todo arcado inferior né não aparecia nesse sorriso grande então ela tinha queixas clínicas bem pontuais bem precisas após esse um mês e depois da lipo de papada então a gente começou o tratamento com a eletroacupuntura aqui fazendo duas vezes por semana hoje a Bruna está na 15ª sessão dela foram tiradas fotos né do antes antes dela iniciar o tratamento e após essas 14 sessões né antes dela entrar agora na 15ª sessão 15ª sessão e ela está super bem ela recuperou completamente a assimetria desse lado inferior direito ou seja ela sorri perfeitamente agora sem nenhuma queixa clínica toda arcada dela inferior passou a aparecer esses dentes inferiores né os incisivos centrais laterais caninos e que é já era do sorriso dela anteriormente e era uma das queixas também clínicas significativas e claro gente principalmente essa paralisia facial labial inferior direita que incomoda profundamente e é e pode acontecer não é incomum tá em cirurgias de lipo de papada é algo que sempre aparece não é que sempre aparece mas pode acontecer tem uma paralisia facial é do lábio né temporária ou não depende do grau de lesão que o cirurgião provocou mas geralmente é temporária mas se faz existem técnicas para acelerar esse retorno dessa paralisia facial que é o caso que eu estou aplicando aqui na mano na bruninha e que foi excelente então não deixem de fazer eletroacupuntura que faz sentido eu vou virar a câmera para mostrar então os pontos que eu estou aplicando na bruna e ela vai falar um pouquinho do caso dela com vocês como ela chegou aqui tá bom eu acho importante para a queixa clínica né que ela apresentava como é que ela estava né a paralisia que ela estava apresentando né a angústia né de estar com uma coisa que não tava assim né você faz um procedimento estético né para melhorar uma situação e de repente acaba provocando outra situação eu vou aproximar para ela ela mesma falar para vocês como que ela se sentiu após essas 15 sessões hoje a 15ª como é que ela tá hoje se ela ainda tem queixa clínica e se valeu a pena fazer a estimação da eletroacupuntura então vamos lá vamos lá Bruninha fala com a gente um pouquinho do seu estado o que que você sentiu quando você chegou aqui comigo qual que era a sua queixa clínica eu senti a minha boca muito travada não conseguia falar nem sorrir direito meu lábio direito ele não descia e depois dessas 15 sessões eu já sinto normal não sinto mais duro não sinto mais nenhuma resistência e já consigo sorrir e falar normal e qual que era a sua quando você iniciou você fez qual cirurgia que você fez foi a líquido de papada e na líquido de papada quando você teve essa paralisia você percebeu que não tava sorrindo tava a boca que você me contou a travada você não conseguiu falar durante a cirurgia já comecei a sentir aí nos próximos dias também eu já não voltava achei que era da anestesia aí a gente já começou com as medicações que poderia ter sido ter lesionado alguns nervos para gente começar a voltar né os nervos mas aí depois desse um mês você viu que ainda tava alterado teve uma pequena melhora mas ainda ficava bem assimétrico e eu ainda sentia muito travada a boca entendi e após essas 15 sessões da eletroacupuntura você viu que fez sentido ter feito então sim agora já tá 100% agora não não sinto mais nenhuma diferença então o que que se orienta o que que você dá dica para quem tá com uma fez uma líquido de papada teve a paralisia facial para não desistir e procurar um tratamento correto curar o quanto antes que não ficar sofrendo com essa simetria nem então quanto antes procurar é melhor que melhorar rapidinho e fez sentido né fez muito muito bom deixa eu virar aqui bruna para a gente muito obrigada pela sua confiança a gente tá super feliz que zeramos né com certeza e vamos que vamos né bruna muito bom obrigada a você um grande abraço pessoal até mais